A prática de descartar tudo aquilo que não nos serve mais em um local afastado é milenar. Surgiu quando nossos ancestrais se estabeleceram em local fixo e permanecem até os dias atuais, gerando diversos problemas para nós e para o meio ambiente. Estes locais de descarte clandestino, sem nenhum controle ambiental, conhecemos como lixões. A existência deles polui o solo e a água e contribui ainda para a degradação e a miséria humana. Aqui em Pernambuco a história não foi diferente e para reverter esse quadro foi criada uma força-tarefa cujo objetivo é erradicar esse hábito ultrapassado em nosso território. Ao longo dessa série especial você vai acompanhar os motivos que levam cada vez mais municípios a fecharem os lixões e investirem em práticas sustentáveis, tais como aterros sanitários, cooperativas de reciclagem e compostagem de resíduos orgânicos. Um lixão, também conhecido como vazadouro a céu aberto, é um local completamente irregular do ponto de vista ambiental, visto que é um local onde os resíduos chegam de qualquer maneira, sem nenhum controle, acesso de todas as pessoas e que não há nenhuma proteção do ponto de vista técnico de engenharia, causando sérios danos ao meio ambiente. Imagine no seu município você ter uma área contaminada com churume, que pode incendiar a qualquer momento. Essa impressão de que o povo tem de que o lixo não existe é muito interessante, porque quando você coloca o lixo num lixão, num vazadouro a céu aberto, normalmente essa localização é longe dos olhos da população, mas os efeitos estão ocorrendo ali. Quando encaminhamos lixo com o lixão, ele degrada o ambiente, ele causa churume, ele faz com que as pessoas que muitas vezes transitam nesse lixão vivam em situações degradantes. crianças que transitam nesse lixão vivendo como se vivessem num ambiente salubre, quando é totalmente insalubre. Então, o lixão, ele é um problema gravíssimo que hoje não deveria estar existindo. É um problema social, ambiental, sanitário e econômico. O problema social se manifesta muito na presença de milhares de catadores que vivem tentando sobreviver da venda de materiais recicláveis. A questão sanitária, a questão de saúde é notória no lixo e não é tratada a partir da atração de vetores que podem causar problemas de doenças às pessoas, aos moradores, aos habitantes, se o lixo não for bem tratado. Da mesma forma, o lixo é um problema econômico porque ele traz, nas suas soluções mais convencionais, despesas para os munícipes. Esses lixos depositados aí, além de ser um gasto, quer dizer, não se recupera economicamente aquele resíduo, ele ainda está produzindo chorume, gases que tanto atrapalham e muito o meio ambiente, como fazem um mal para a saúde pública gigantesco. tanto para aqueles catadores que estão trabalhando direto lá nos lixões, como para os circunvizinhos, as pessoas que moram na circunvizinhança, que recebem aqueles gases, que recebem o chorume que impregna a sua água que você vai beber, como também quando queimam o lixo nos lixões. Esses gases, essa fumaça que é produzida, provoca um problema de respiração nessas pessoas que é muito grave e muito grande. Cada vez mais, tanto a sociedade como o poder público, eles têm que andar em conjunto para poder ver a melhor forma de tratamento e de destinação correta desses resíduos, para que eles não cheguem a ser descartados no meio ambiente, próximo a córregos, a canais, que vá, por exemplo, parar no mar ou coisa dessa natureza. A existência dos lixões irregulares causando crimes ambientais está previsto na legislação ambiental, que são passíveis de sanções administrativas. Sanções extras que podem ir, desde advertências por escrito, como também a multas pecuniárias. E essas multas podem variar de 50 mil e chegar até a casa dos milhões de reais. ao encaminhar inadequadamente os resíduos sólidos para um lixão, o gestor está cometendo um crime ambiental. E ao cometer esse crime, ele pode ser denunciado, porque esses resíduos precisam de uma destinação adequada. E se ele não está destinando de forma adequada, o crime já foi cometido, ele já poluiu o meio ambiente. Então, o Ministério Público já pode oferecer uma denúncia. O lixo causa problemas sociais, ambientais e sanitários, e por isso deve ser bem tratado. E o tratamento do lixo requer ações bem planejadas. Daí porque foi criado, foi instituído há mais de 10 anos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece uma série de regras e traz uma contribuição muito grande, principalmente em relação à questão dos planos. A Política foi muito feliz em sumarizar, inclusive, planos de ordem municipal, planos para as empresas, planos para o Estado e até para o governo federal, um plano nacional de resíduos sólidos. Planos consorciados, planos intermunicipais. Então, essa proposta de elaboração do plano é um principal elemento que começa a dar uma conotação de solução para o problema do lixo. O gestor também precisa recuperar a área que foi degradada com a destinação dos resíduos sólidos de forma inadequada. Nós estamos trabalhando no Estado porque, ao fazer o mapeamento daqueles municípios que deram solução, deram destinação correta aos seus resíduos, e a gente percebe que em algumas áreas existe uma falta de onde levar. Só para você citar o exemplo, o município de Santa Cruz da Baixa Verde está levando seu lixão hoje para Salgueiro, que representa muito mais de 120 quilômetros de distância. Isso é um custo muito grande para o município, e eu sei disso porque vivenciei isso. O custo é muito grande para os prefeitos. Então, o Estado precisa também trabalhar junto com o prefeito para ajudar nesse processo, e é o que nós estamos fazendo hoje. Como alternativa viável do ponto de vista técnico, ambiental e da engenharia, para o correto destino dos resíduos sólidos, seria os aterros sanitários, que ele é concebido a partir de um projeto pré-determinado, estudado, e com todas as técnicas correspondentes da engenharia. E algo bem interessante que tem ocorrido e que é uma realidade no município é o ICMS Verde. Esse valor que é repassado cobre, na maioria das vezes, o valor pleno do que é gasto com a deposição do resíduo em aterros sanitários. Que contribui para os municípios que mantêm não só as unidades de conservação, mas também aqueles municípios que dão a destinação correta do seu lixo. Se o município, ele faz a destinação adequada dos resíduos sólidos, encaminhando para um aterro sanitário. Se através de uma estação de transbordo ou uma usina de compostagem, fazendo a coleta seletiva, ele, através de todas essas ações socioambientais, ele vai ganhando pontuação e vai obter cada vez mais condições de receber esse ICMS Verde. Você pode criar um aterro sanitário no próprio município, você pode aproveitar e depositar em um aterro sanitário que já exista. Você vai e faz um convênio, se for com uma prefeitura, com outra prefeitura, você faz um contrato, se for com um particular, com um privado, e você destina os seus resíduos para aquele local. Então o ICMS socioambiental tem um papel muito importante aqui no estado de Pernambuco para essa questão do tratamento e da destinação final dos resíduos sólidos. Atuar para dar um fim aos sonhos é trabalho árduo. Mas vale a pena quando pensamos nos benefícios futuros. Hoje, o manejo adequado destes resíduos pode, inclusive, gerar lucro aos olhos atentos de pessoas que decidiram mudar o destino daquilo que se convencionou chamar de lixo. E no próximo episódio da série especial Lixo em Pernambuco, dos problemas à solução, descubra como a tecnologia atual existente no nosso estado consegue desenvolver soluções ecológicas e economicamente viáveis, capazes de não só tratar os produtos descartados, como direcioná-los para as diversas etapas de uma cadeia produtiva, geradora de emprego e renda. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus